Quem me dará um ombro amigo quando eu precisar? E se eu cair, se eu vacilar, quem vai me levantar? Sou eu quem vai ouvir você... Vamos brincar de índio... Mas tem mocinho pra me pegar! Venha pra minha tribo! Sou o cacique, você é meu par! Índio, fazer barulho! Índio, vencer o oculto! Vem pintar a pele para a dança começar! Pego meu ar e flecha, minha garoa e vou cascar! Vamos fazer fogueira, comer do fruto que a terra dá! Índio, fazer barulho! Índio, vencer o oculto! Índio, quer habito mas também sabe gritar! Oh! 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 Oh!